Confira nossa lista atualizada de top 10 maiores marcas de roupas esportivas do mundo por vendas geradas. Você também contribuiu para esse número de vendas? Fala galera, somos do canal É Sério Isso e fique com as 10 maiores marcas de roupas esportivas do mundo em 2022. 1. Nike, vendas mundiais de roupas esportivas, 44,5 bilhões de dólares. Seu produto principal é calçados, ela foi fundada em 1964 e sedia-se em Beaverton, Oregon, nos Estados Unidos. A Nike continua sendo a maior marca de roupas esportivas do mundo com uma receita próxima de 45 bilhões. Agora a empresa americana com sede em Oregon esteve e ainda está confortavelmente na liderança do mercado global de roupas esportivas. Os calçados ainda representam a principal linha de produtos da Nike, mas estão longe de ser os únicos deste momento. 2. Adidas, a segunda gigante do mercado global de roupas esportivas é a Adidas. Empresa fundada por Adolf Dönsler, com marca e concorrente Nike, a empresa alemã produz principalmente calçados para todos os tipos de atividades esportivas, mas também é uma marca esportiva mais geral neste momento e ativa com muitos outros campos no mundo dos esportes e estilo de vida diário. 3. Puma, a Puma foi fundada por Rudolf Dönsler, irmão do fundador da Adidas, Adolf Dönsler. Os irmãos originalmente fundaram a empresa e lideraram suas empresas. Após uma grande discussão, eles decidiram se separar e cada um fundou a sua. A Puma está sediada na mesma pequena cidade bávara da Adidas. Embora seja muito menor do que a sua empresa irmã, eles ainda ocupam um forte terceiro lugar no mercado global de roupas esportivas. 4. Armadura, como as três primeiras principais marcas esportivas, A Under Armour também oferece principalmente, mas não exclusivamente calçados. A empresa americana é relativamente nova, tendo sido fundada apenas em meados dos anos 90, mas a marca de roupas esportivas com sede em Baltimore tem sido bastante ambiciosa e está crescendo rapidamente no mundo dos calçados e roupas esportivas. 5. Novo equilíbrio, o top 5 do mercado de marcas desportivas é completado por mais uma empresa que aposta sobretudo no calçado. Originalmente fundada em 1906, como fabricante de suporte de arco, a New Balance agora está vendendo seus próprios sapatos, ao lado de outras marcas esportivas de estilo de vida. 6. Aluno Lemon Athletica, Aluno Lemon Athletica é a prova de que você não precisa necessariamente vender sapatos para se destacar no mercado de marcas de roupas esportivas. A empresa canadense, fundada em 1998, agora se estabeleceu como a principal fabricante de vestuários de yoga. Dada a popularidade global do yoga, não é à toa que a Aluno Lemon se encontra no ranking das 10 melhores marcas de roupas esportivas. 7. Asics A Asics é outra empresa de calçados apresentada nos 10 principais marcas de roupas esportivas. A empresa japonesa, fundada em 1949 e sediada na cidade de Kobe, é particularmente conhecida por seus tênis de corrida. Além de sapatos, a Asics também vende roupas de ginástica e fitness. 8. Roupas Esportivas da Columbia A Columbia Sportwear é outra empresa do ranking das 10 principais marcas globais de roupas esportivas que não vende principalmente sapatos. A empresa americana concentra-se no vestuário exterior, que inclui sapatos especiais, por exemplo, para caminhadas. Mas também praticamente todas as peças do vestuário do ramo geral de vestuário desportivo ao ar livre. A empresa, com sede em Oregon, existe desde 1938 e, portanto, é consideravelmente mais antiga do que a Nike e tem sede na mesma cidade. 9. Fila Originalmente fundada em 1911 como uma empresa italiana, a marca Fila agora está sediada na Coreia do Sul. A Fila não só produz sapatos para atividades esportivas, como também é conhecida como uma marca de estilo de vida. 10. Ribok O top 10 das maiores marcas de roupas esportivas do mundo é fechado com outras marcas de calçados. Embora a Ribok tenha estendido seu portfólio de produtos para vestuário esportivo, o mercado de calçados continua sendo seu principal alto da empresa com sede em Boston. A Ribok é propriedade da Adidas desde 2005. Estamos produzindo vídeos na segunda, quarta e sexta-feira aqui no canal. Caso tenha gostado, não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Te espero no próximo vídeo. Se cansou de ter uma vida mediana, sempre aquela mesmice, nada muda, nada evolui. Você se sente estagnado e até perdido. Você começou a aceitar a ideia de que a vida é assim mesmo e não tem jeito. Só se dá bem quem tem sorte em vez de família rica. Se você fechar o olho agora, você sabe exatamente a vida que você quer ter. Você sabe o carro que você quer ter, a casa que quer ter. Sabe como você gostaria de ser visto por outras pessoas. Os próximos segundos desse vídeo podem ser os segundos mais importantes da sua vida. Eu vou te mostrar como que você pode receber notificações diárias no seu celular, assim como essas que está passando aqui na tela. E isso usando só o seu Instagram e WhatsApp 30 minutos do seu dia. Mas antes de eu te revelar essa descoberta, deixa eu me apresentar. Meu nome é Nicolas Fernandes, eu sou o pai da Isabela, eu moro no interior de São Paulo e eu sou empresário, atuo com negócios online há mais de 7 anos. Somente no ano de 2020 eu tive um faturamento de 7 milhões na internet.